Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada vamos estar iniciando uma nova série aqui, o nome da série vai estar estilo phase, só que não Porque eu não jogo muito bem de sniper, hoje aqui vamos fazer com a participação dos inscritos E nos próximos episódios eu vou tentar fazer no modo público sempre uma partida aqui de free for all Então salve aí pro Erolindo, pro BR, Dirtz, pro Alexandre, Alexander, pro Lorde Drácula, pro Clayson, pro Bruno Barbosa, pro Greg Matador Lembrando galera que sempre quando eu tiver com essa tag sniper quer dizer que eu vou gravar essa série Então crie sua classe de sniper, sem secundária, sem C4, só na sniper mesmo pra nós brincar aqui Beleza gurizada? Então vamos embora, o mapa standoff, eu não diminui a saúde, não coloquei mapa constante Não mexi em nada, pra ficar como se fosse público a partida mesmo, beleza gurizada? A gente tinha feito um aquecimento ali, porque faz muito tempo que eu não jogo de sniper E a minha primeira partida do dia também, essa aqui no caso vai ser a segunda Vamos ver o que a gente consegue arrumar galera, não esperem kickscope, eu não falei que tinha que ser só kickscope Pode ser o que quiser, só que tem que ser de sniper galera Vamos embora ver o que a gente consegue arrumar, eu já tô ligado que vai nascer um cara aqui atrás de mim Vamos ver se eu consigo pegar ele, eu sou o host, nos próximos episódios não vai ser né cara, porque vai ser a partida pública Ai meu Deus, ai meu Deus, matei o primeiro Eu não sou muito bom de sniper galera, não esperem que eu ganhe Muito menos que o tricky shots, essas coisas aí eu não sei não Já peguei mais um aqui no head of the shoulders O cachorro começou a coala na rua, espero que eu não esteja dizendo aí pra vocês Vai nascer um cara aqui, olha o cara aqui Ai, hardei e não matei mano, agora foi É isso aí galera, vou mirar também, não é só kickscope, mas quando o cara estiver de perto Eu vou tentar dar os kickscope rapaz, estamos ganhando aqui Tem um cara aqui Ai meu Deus, que é esse tiro, vem cá cara Ai o cara roubou minha kill Tem um cara aqui Ai, matei, aerolindo Esse aerolindo joga muito bem cara, de sniper Na outra aquecimento lá ele ganhou, ele ficou em primeiro Tem um cara aqui, matei mais um, peguei o passaralho, não vou tocar o passaralho agora Nossa, peguei o aerolindo, vamos lá tocar naquele cara, mata não, mata não E pode usar streak tá galera, porque vai ser como se fosse partida privada Como partida privada não, como partida pública Hoje estamos no privado porque eu decidi gravar aqui e eu não ia gravar hoje Vamos lá, estamos 9 barra 0, vai vir um vagabundo aqui, já foi pro saco Eu já joguei bem de sniper galera, ai Mas faz muito tempo que eu não jogo Ai, cadê o cara vai não Eu pensei que ele não tinha matado o cara, matou Tem um cara aqui, meu Deus, nossa A saúde tá no máximo, dei sorte agora que deu o hit mark Só não pode usar C4 galera, esse trick vocês podem usar Eu me esqueci de avisar isso pra galera Bom, então nem vou colocar a minha sentinela Caso eu ache necessário pra vitória eu coloco Mas aqui no primeiro episódio eu não vou colocar Só se eu precisar ganhar né cara Cadê os vagabundos, cadê os vagabundos O cara vai meter a carota lá Não morreu Matei, vai nascer lá agora, vem Vem cara, vem cara Eu sei que tu quer vir aqui rapaz Eita um cara nas costas, virandinho BR, não tem ninguém Cadê ele? Já foi pro saco, nós estamos O cara aqui Não, perdi Maldito cabeçudo Eu acho que essa série vai ficar legal Tem um cara lá Nossa, não matei Velho, comecei unando Agora já estou morrendo pra caramba aqui Matei mais um Partida vai até 30 como um free foral normal Vai ser sempre assim Olha o cara lá Nossa velho O cara me matou antes de eu matar o parceiro Olha o cara aqui Nossa, o cara roubou minha kill Mais uma cabundola O cara está chegando galera O cara está chegando Tem um cara nas minhas costas Meu Deus Não está pegando o tiro É por causa da sensibilidade Está muito ruim Eu tenho que me acostumar com a sensibilidade mais alta Eu estou jogando na 11 aqui Olha que não pegou esse tiro Ah, morri nas costas Velho Galera, se tiver alagado pra vocês Eu peço desculpas Porque eu não treinei nada aqui Eu não testei nada Eu só chamei os caras Tem um cara aqui Nossa, os caras estão matando demais O cara já me passou Meu Deus É o Aero lindo Ele joga muito esse cara de sniper Matei Não matei Matei mais um Matei mais um Vai nascer lá Mete a carinha Não meteu Tem um cara nas minhas costas E o cara que eu falei que ia matar lá Ele nasceu Ele está me atirando nas costas Sai daqui Meu Deus do céu Sai Recarrega Ai caramba Tem cara de tudo que é lado Sniper é foda Ainda mais no Furfarol Que é frenético Matei o cara nas costas Meu Deus Esse cara está lagando Não matei Morri Meu Deus Está frenético Galera, isso aí que importa Está frenético Ai, cara O Aero lindo me matou Velho Ele é muito viciado Vamos ficar aqui do outro lado do mapa Porque a gente não pega ele Ele está sempre por aqui Mete a carota Atrás do Red Glitch Cara Não Meu Deus Nossa Que eu matei esse cara Nem eu acredito que eu matei ele Vamos lá Ele vai vir por aqui Olha o vagabundo lá Matei Muitos vão falar Que é porque eu sou o roxo Que eu estou ganhando Mas eu aceitei o kickscope Mentiroso Aqui tem um cara nas minhas costas Tem um cara nas minhas costas Meu Deus Olha o lag Está muito lagado esse cara Meu Deus Ah, morri, velho Eu estou perdendo o cara Não Não Pensei que eu estava ganhando o cara Não, velho Aí, errei esse tiro Não podia ter errado Ai, meu Deus Ai, tem um cara nas minhas costas Não Eu vou perder Para o Aero lindo Cara O Aero lindo É muito viciado Ele só fica no Spaw Trap Cara Tu nasce e ele te mata ali Vai, vamos tentar, velho A gente está jogando bem, cara Vamos, velho O Aero lindo mata muito, cara Nossa Deu hit Markson Morri É, galera Acho que o primeiro episódio A gente vai perder aqui Infelizmente Esse Aero lindo Mata pra caramba De Sniper Matei ele Matei mais um Matei mais um Ele só fica aqui Matando os caras Sendo do Spaw Agora Agora é minha vez De ficar ali Mas não deu tempo Ainda tem a esperança, galera Tem a esperança Tem a esperança Tem a esperança Meu Deus Ah, morri Agora já era Falta 3 kills O cara vai ganhar Jogou muito, cara Quero agradecer Os inscritos que participaram Espero que vocês tenham gostado Desse primeiro episódio Nos próximos episódios Vai ser partida pública Mas aqui No começo Vai ser No privado mesmo Só porque É um teste da série Né, galera Então se vocês querem Que continue Deixa o seu like Maroto Se eu tivesse Usado a Sentinela Eu tinha ganhado, galera Então no próximo episódio Eu vou poder usar os Strikes também Vocês também vão poder Usar os Strikes Beleza? Então se gostou Deixa o like Para apoiar a série Lembrando que depois Deixar o like Dá para você compartilhar No Facebook Compartilhe para ajudar O canal Beleza? Então eu vou me despedindo Por aqui Mais uma vez E quero agradecer os inscritos Valeu Falou E Fui